Antes que seja tarde pra dizer Antes que eu perca toda a emoção Antes que eu me afaste de você Antes que eu pense que é só ilusão Fiz questão de escrever sobre você Também eu só queria te dizer Que eu sempre penso o que ia ser E nós Se a gente tivesse continuado Eu sei que tudo já foi acabado Mas não consegui te arrancar de mim E toda vez que eu tento te esquecer Lembro de como era pra te rir Você, você já seguiu a sua vida Eu fui uma página esquecida De lado meu te manda embora O outro te queria agora Eu já não sei mais o que fazer Eu só me encontro em você Toda vez que eu tento te esquecer Toda vez que eu tento te esquecer Lembro de como era pra te ter Você, você já seguiu a sua vida Eu fui uma página esquecida De um lado meu te manda embora O outro te queria agora Eu já não sei mais o que fazer Eu não consigo te esquecer 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 Eu não consigo te esquecer